Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. Bom, galerinha, tem um último vídeo essa semana da chácara que eu ainda vou soltar aí pra vocês, né? Que o marido gravou lá, que foi lá domingo, que foi ontem, sozinho, né? Aí ele gravou o último vídeo da semana lá, porque agora ele tá trabalhando e nós vamos lá só final de semana. Bom, enquanto isso, o que nós não mostra lá, né, gente, galera? Vídeo de lá, eu vou estar mostrando aqui, galerinha, ó. Tô dando uns vidinhos de rotina aqui, vou fazendo aqui pra vocês. Hoje mesmo, que é segunda-feira, eu vou estar lavando aqui, né? Que como nós temos dois cachorros, tava bem sujo. Esse coqueiro meu aqui, galera, eu tava até querendo mostrar pra vocês. Olha o tanto de coxonilha que deu nele, galerinha. Tá vendo? Porque tava ali, ó, na sombra. E aqui o tempo tava andando bem, é... Aqui lá é roupa suja, galera. Pra mim subir lá pra cima, que vai ficando aqui embaixo na baranda, né? Pra mim tá lavando. Aí eu tava ficando ali no rumo da escada. Aí agora eu puse ele aqui, ó, que tá batendo uma claridadezinha do sol, né? Pra ver se ele sai essas coxonilhas. Que isso aqui, gente, ó, essas coxonilhas que dá nas plantas, é por causa do tempo úmido. E não pega luz. Quando a planta não pega luz e não pega sol, ela dá esses lixinhos aí, né? Ali em cima também tem mais uma mudinha. Aqui tem essa samabaia. E aqui eu tô limpando aqui, galera. Aí eu já limpei essa parte aqui, né? De dentro. Tava bem sujo. E agora eu vou tá limpando aqui, ó. Tá bem sujo, como vocês podem ver, tá vendo? Tá bem sujo. Essa semana eu vou ficar mais em casa, então eu vou dedicar a limpar aqui, porque... Aí, ó, as cachorras fazem muita bagunça, né, galera? E, como se diz, se a gente for gastar com água, todo santo dia pra gente lavar, a gente gasta muita água. Apesar que aqui a gente não paga água, né? Porque aqui é água de cisterna. Mas mesmo assim, né, não vão abusar. Olha a sujeirada, galera, ó. A bagunça que os cachorros arrumam aqui embaixo, né? E como eu tenho a nenenzinha, tenho meus deveres de lá de cima também, né? Essas plantinhas aqui também, ela derrubou tudo, a cachorra aí, ó. Tá bem sujo. Eu vou tá limpando aqui, né? Aí derrubou, puxou, né, gente? É... Tava tudo aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Aí ela puxou, derrubou tudo no chão. E é isso, galera. Eu vou tá limpando aqui. E essa semana eu vou tá gravando pra vocês aí algumas coisinhas da semana, né? Pra vocês não ficarem sem conteúdo aí no canal, tá bom? Agora mesmo eu vou tá ligando aqui a água pra mim tá acabando de lavar essa baranda. Aí é muito corrido, né, galera? Tem criança pra levar na escola, pra buscar. E lá em cima, hoje, galera, eu já não vou, já não vou fazer, é... Hoje eu já não vou fazer lá. Vou deixar por conta dos outros, dos meus outros filhos, né? Eu falei, eu cuido lá de baixo, eles cuido lá de cima. Porque eles já estão criados, né? E tá dentro de casa, então... Dá pra eles tá ajudando a gente aí, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galerinha, ó, terminando aqui, né? Terminei aqui, agora eu tô esperando um pouquinho a água umedecer um bocado, só pra mim tá secando, né? Já terminei, já lavei a rampa aqui, já limpei a bagunçada aí, né? E é isso aí, galera, igual eu mostrei lá em cima, né? Não falei nada, pra eles não ficarem com vergonha, mas quando tá todo mundo reunido assim, ó, na limpeza da casa, é tão bom que nenhum fica exaustado, né? Mais do que o outro. Aí, dividindo as tarefas, fica tudo certo. Já molhei minhas plantinhas, tá todas alegrinhas aí, ó, todas molhadinhas, né? Depois, mais tarde, eu vou tá dando uma mexida nessa aqui, que essa semana eu vou tá dando de casa. Olha, galera, ó, e o fungo, nessa suculenta aqui, galera, ó, tá vendo? Aí tem que ir tirando, ó, como é que fica bem feia. Aí tem que ir tirando pra não ir passando pras folhas novas, né, galera? Porque senão fica estragando a muda toda. E agora que a chuva, ela vai parando, galera, ó, como é que ela vem com as folhas bem bonitas, ó. Muito bonita, né? Bem firme, porque tá não pegando sol. Essa daqui também, galera, ó. Olha que lindeza que ela tá ficando, ó. As folhas dela, hein, vem bem bonitinha, ó, porque as de baixo tá bem judiada, por conta... Tava chovendo demais, né? Então, deu muito fungo. E essa tá precisando tudo de mexer, galera. Essa semana eu vou ver se eu dou uma mexida aí e mostro pra vocês. Bom, e foi esse o vídeo de hoje. Não vou mostrar muita coisa não, né? Porque senão misturar faxina com planta, né? Fica aquele vídeo muito extenso. Muito grande. Então, é isso, galera. Espero que vocês gostem. Curte, compartilhe. Tenha uma boa semana pra todos. E tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E deixe bastante like aí, comentários, tá bom? Pra repassar o nosso cantinho aqui, tá bom, galerinha? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.